Olá pessoal, o mês de outubro chegando e vem aí mais uma edição do Encontro e Exposição de Carros Antigos no Vale da Hospitalidade. É isso mesmo, saudades te espera nos dias 15 e 16. O antigo mobilismo está crescendo muito na nossa região aqui e saudades tem bastante caros também. O pessoal do grupo, por exemplo, tem pessoas que tem 4 ou 5 caros, um integrante do grupo. E eu acho que isso aí divulga o município também, ajuda em uma série de coisas. O pessoal relembra o passado, o pessoal vem visitar, não tem caros, mas vem visitar o evento. E aí, tipo, eles veem um caro que lembra uma infância, alguma coisa assim, ou o vô tinha, ou o pai, ou um familiar. E aí o pessoal conta a história, né? Ah, eu andava com um caro assim, assado. É bem legal mesmo. Não precisa fazer inscrição antecipada, nada, é só ir no dia, no dia 15, a partir das 13 horas da tarde, ou no dia 16, tá? E aí a inscrição vai ser R$30,00 para expor o caro. Quem vai visitar o evento não paga a inscrição, só quem vai expor o caro. No sorteio do Fusca, a gente está vendendo números de erifa. Então, quem comprar o número, não precisa ter caro antigo, né? Qualquer pessoa que adquirir uma cartela, um número, conosco, com qualquer integrante do grupo, ou no dia do evento, vai estar concorrendo o Fusca, que nós vamos sortear no dia 16 daí. A expectativa é que supere o público do ano passado, até porque o antigo mobilismo, não só o evento é feito para quem tem caros antigos. Então, a gente conta com toda a comunidade de Saudades, de Pinhalzinho, de toda a região, que vá ao evento, né? Tem vários atrativos, não só caros antigos, mas vai ter outros atrativos para o público em geral, até para relembrar o passado, né? Como bem o Maico comentou, não precisa fazer parte de grupos, né? Para ir lá expor o seu caro. Se a pessoa achar que tem e deve expor, ela pode ir lá expor o carro sem fazer parte de grupos, né? Então, a nossa expectativa é que supere, se o tempo ajudar, vai ser sensacional o evento. Mesmo o ano passado chovendo, a gente teve um bom público, assim, que superou até as expectativas do outro evento que a gente teve. A abertura vai ser no dia 15, a partir das 13 horas, né? O pessoal que quiser já levar seus caros para expor vai ter. O público também já pode ir se dirigindo. Nós vamos ter um showzinho, né? À noite, né? Para o pessoal que vai estar lá. Vai ter shopping, vai ter bebidas, alimentação, né? Durante esses dias, vai ter as confraternizações, vai ter sorteios de brinde para o pessoal que vai estar envolvido, né? Vai ter janta, vai ter o almoço, vai ter lanches. Então, assim, vai ter toda uma estrutura completa para todo o pessoal que for nos visitar lá. Então, dia 15 e 16 de outubro, todos os caminhos levam vocês à saudade de Santa Catarina. Nós, os Antigos do Vales, estamos esperando vocês para esse grande evento. Se você já procurou, tentou, mas não conseguiu transformar o seu sorriso através dos implantes dentários, a hora chegou. Agora, Pinhalzinho e região contam com oral sim implantes. Dê o primeiro passo e saiba como conquistar o seu novo sorriso.